Fala galera, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview de mais um S8, dessa vez o Ulefone S8 Pro, então bora pro vídeo. O S8 Pro é fabricado pela Ulefone, ele roda o Android 7.0 e vai ser lançado dia 20 de agosto de 2017, link dá pra ver aqui na descrição. Ele possui uma tela de 5.3 polegadas de resolução 720, usando a tecnologia IPS e não possui nenhum tipo de proteção, o PPI é de 277. Seu processador é o MT6737, fabricado pela MediaTek de 4 núcleos, sendo 4 núcleos de 1.3 GHz. A GPU é a Mali T720. As suas câmeras são fabricadas pela própria Ulefone, a traseira possui 13 megapixels com uma auxiliar de 5 e a frontal 5 megapixels. Vale lembrar que ele tem flash em ambas as câmeras, tanto na traseira quanto na frontal, e a traseira consegue gravar a 720p a 30fps. Ele possui 2GB de RAM do tipo DDR3, numa memória interna de 16GB, expansível até 128. Ele possui 2 chips, e ele não possui baríblia, então você consegue usar 2 chips e um cartão SD. O Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN, GPS A-GPS, 4G que funciona no Brasil, e a entrada micro USB 2.0. Na parte de sensores ficaram o biométrico de proximidade, o sensor de luz e o acelerômetro. Sua bateria possui 3.000 mAh, fabricada pela própria Ulefone com uma entrada de energia de 5V 1A. Ele não possui quick charge e a bateria é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo feito em plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, branco e dourado, e um peso de 184 gramas. Se você quiser ver as medidas do aparelho, é só pausar que tá aí no vídeo. Chegamos finalmente ao valor, os prós e os contras. Bem, o custo-benefício dele é o primeiro pró, talvez R$200,00, tá um pouco barato, digamos assim, né? Então, ele talvez vala se você não for usar para tarefas mais pesadas, a não ser ver o WhatsApp. Os contras dele ficam nas câmeras, as câmeras dele são interpoladas, então elas não são muito boas, ok? Elas têm bastante granulado, principalmente na gravação. A RAM dele é de 2GB para o Android 7 já não é o suficiente, e o armazenamento de 16GB que para a maioria dos usuários hoje em dia também não é o suficiente. Mas eu vou deixar aqui para você uma alternativa, se trata do UMIDIGI C Note 2 e do UMIDIGI C2 também. Ambos vão estar aqui na descrição para você ver uma alternativa ao olefone S8 Pro, ok? Mas mesmo assim, você compreender esse dispositivo? Responde aqui no card ou nos comentários. O link da pré-venda dele está aqui na descrição se você quiser dar uma olhada, ok? Então foi isso pessoal, se você gostou do preview do olefone S8, deixa aí seu like e se não é inscrito, se inscreve. Não esquece de ver as alternativas a esse celular aqui na descrição também, ok? Valeu, falou e até a próxima.